Então galera, eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona o segundo método de fazer gameplay para o seu canal, utilizando a Xbox One e o seu Windows 10, e o seu computador, beleza? Esse método, você tem que ter uma placa de vídeo, porque você vai fazer captura de tela, e captura de tela é um pouco pesado, então eu utilizo uma placa RX 550, minha placa é uma placa da série RX, né? Essa placa, ela já fornece um programa de captura de tela para a minha placa de vídeo, saca? Então, para mim é mais fácil, a minha placa já permite fazer tudo mais fácil. Se você não tem uma placa de vídeo da RX, você tem outra placa, você vai precisar de um programa de captura de tela, então você vai pesquisar algum programa aí, aprender a usar o programa, aprender a gravar a sua facecam aí com o seu programa, para você capturar a sua imagem, a sua voz e o jogo que você está transmitindo ao mesmo tempo, beleza? E outra coisa, para você fazer isso, você vai precisar de dois monitores também, ou não, né? Ou você vai ter que fazer um intercalamento aí com seus monitores. Como assim, Paulo? É o seguinte, você vai estar transmitindo a imagem do seu Xbox para a tela do seu monitor. A tela do seu Xbox vai estar sendo transmitida em tempo real no seu PC, você vai gravar essa tela com a sua facecam, sua câmera, webcam e a sua voz ao mesmo tempo. E isso vai criar um gameplay muito legal, é o gameplay que você mais vê por aí, beleza? Não sei se os outros fazem modo streaming, né? Captura de streaming, mas é o método aí que eu utilizo para fazer minhas gameplays aqui do Xbox One. Então, eu vou ensinar vocês a configurar, se você tem um drive igual ao meu, da RX 550, vai te ajudar, porque eu vou te ensinar a configurar. Se você vai utilizar outro programa de captura de tela, vai te ajudar também, porque eu vou te ensinar a configurar o programa para ele ficar mais, para o vídeo ficar melhor, digamos assim. Primeiro você vai configurar o seu programa de captura ou o seu drive, no meu caso aqui é o drive. Vou ver aqui, ó, transmissão de jogo, transmissão temporal, global. No caso da RX 550, tem esse programa chamado Relive. Relive é para você fazer captura de tela, gameplays e lives, beleza? No meu caso aqui, ó, vou ativar o Relive, vou ativar a captura de área de trabalho. Eu vou colocar aqui a minha webcam, né, que minha webcam, galera, é aquelas webcãs mais vagabundas da Multilaser, custa R$ 30,00. Eu tive que melhorar um pouco a imagem, eu tive que botar ela mais escura, para ela captar o FPS melhor, porque ela é muito lenta, dá muito lag. E aí o microfone aqui, ó, eu selecionei o meu microfone que eu utilizo, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Gravação, boto o volume no máximo. Eu coloco aqui, ó, aumento de volume e coloco no alto. Pressionar para falar, eu desativo, posso gravar a minha voz o tempo todo. Então, se o seu programa aí tiver, pressionar para falar, você deixa desativar. Volume de voz, você no seu programa, você vai deixar no máximo. E, o que mais? Gravação. Agora eu vou nas configurações de gravação. Eu coloco 720p, porque é mais leve para o programa gravar. Mas, como eu não estou jogando, eu estou só fazendo captura de tela, eu posso botar 1080p. E eu vou colocar 1080p. E outra coisa, FPS, se o seu hotel é um PC fraco, eu recomendo você colocar 30 FPS. Se o seu PC suporta, coloca 60. Taxa de bits de áudio, eu coloco 320, 320 que é BPS. Mas, você pode pôr 128, que fica legal também. E, separar a faixa do microfone, eu vou deixar desativado. Se você separar isso, vai dar um PT que dá nada no seu vídeo aí, não vai ficar legal. O áudio do seu... O sua voz não vai sair junto com a voz do jogo. Então, você deixa a faixa de áudio do microfone junto com a do jogo. Você não separa ela. E aí, vem o segredo aqui, galera, é o seguinte. Quando você está fazendo o captura de jogo de tela do seu computador, você está gravando o gameplay do computador, essa taxa de bits aqui, ou a taxa de frame, você coloca ela de 5 a 7 MB no máximo, porque aí não vai pesar tanto o seu jogo e a qualidade dela vai ficar tão ruim. Como eu estou fazendo só o streaming, eu não estou forçando o meu computador, eu coloco em 10. Se você quiser colocar até 15 aqui, eu coloco. Não vai pesar, não vai dar pau aqui na minha gravação, beleza? Então, eu estou colocando uma quantidade alta aqui, para ficar uma qualidade gráfica muito boa. E isso aí. Eu estou visando aqui muito mais qualidade, beleza? Essas são as configurações que eu vou fazer. Beleza? E tá. Beleza. Atualizar. Configurei aqui. A minha webcam está ativada. E tem um atalho, no meu caso aqui, global. Para mim começar a gravar, eu aperto contra. Aqui, tecla de atalho para salvar. Não, não precisa disso. Aqui, tecla rápida para alternar a gravação. Vou segurar contra, shift, e R. Quando eu apertar isso, já vai começar a gravar, vai gravar tudo que está aparecendo na minha tela. Vai gravar a minha voz, o meu microfone e a minha imagem aqui, beleza? Então, eu já configurei. Agora, vamos lá no Xbox. Eu estou com o Xbox ligado. Eu estou com o jogo ligado. E aí, eu vou vir aqui no aplicativo do Xbox, que você já configurou. Eu vou aqui, conexão, vou clicar e vou esperar ele abrir aqui. Eu não sei por que está demorando, mas, enfim. Enfim, abriu, demorou. E você vai vir aqui, nesse desenho do Xbox, e vai clicar conectar. Vai esperar ele conectar. Beleza? Ele apareceu nessa tela aqui. Se você clicar em controle, isso aqui é para você controlar o seu Xbox One, beleza? Vai virar tipo um controle remoto pelo seu computador ou pelo seu aplicativo celular. E aí, você vai clicar fazer streaming, tá vendo? E aí, vai começar a conectar o seu Xbox One no seu, beleza? Você aperta o Tab aqui, ó. E coloca Continuar. Pronto. Se você vir aqui em cima, vai ter essa barrinha aqui, ó. Que vai mostrar os dados da sua conexão embaixo. E vai ter esse desenho da anteninha aqui. Aqui é a qualidade da sua streaming. Então, eu coloquei muito alto, porque eu tenho uma placa de vídeo que aguenta gravar muito alto. Então, eu tenho o desenho do Xbox, que abre o menu do Xbox. Beleza? Enfim, agora é o seguinte. Tudo que você fizer no seu Xbox, vai estar aparecendo aqui na sua tela. E tudo que você está aparecendo na tela, está sendo gravado pelo seu programa de captura de tela, beleza? Só que, quando você faz isso, ele dá um lag. Então, não dá para você jogar olhando na tela do computador. Você tem que olhar na tela da sua televisão, que está conectada ao Xbox. No caso, você precisaria de duas telas. Ou, se você não tem duas telas, o que você faz? Você abre o seu jogo, deixa tudo configurado, deixa gravando bonitinho aqui. E aí, você desconecta o cabo do seu computador do monitor e conecta o cabo do Xbox no mesmo monitor. Então, dá para você fazer tudo com o monitor só. E aí, você vai jogar normal, porque quando você conectar no seu monitor, vai estar na mesma velocidade. Agora, porque o seu monitor do computador vai estar com o lag. O monitor da TV não vai estar. Então, você vai conectar o Xbox no mesmo monitor. Não vai desligar o seu PC, deixando normal, igual está lá, que ele vai estar gravando o que você está fazendo na webcam. E aí, você vai fazer o seu gameplay, mano. Normal, entendeu? Você vai olhar para... Você vai fazer o seu jogo normal, você vai cair aqui, ó. A gravação vai estar com um pouco de lag, mas o seu jogo não vai estar com lag, beleza? Isso aqui, ó. Não vai afetar muito o seu jogo, porque... Esse streaming aqui pelo roteador não pesa a sua internet, muito assim. E vou construindo aqui, beleza. Construí minha rampa, fiz o meu vídeo, beleza? Meu vídeo bonitinho aqui, ó. Beleza. Fiz o meu vídeo. E aí, eu vou apertar o botão Ctrl, Shift, R de novo. Vou finalizar a gravação. Ou, se você utilizou o programa, você vai dar o comando para finalizar a captura de tela. Tá, faz de conta que a minha captura de tela foi finalizada. Vou testar aqui do vídeo, né. Você vai apertar... Você vai vir com o mouse aqui em cima, aqui, ó. Parar streaming. Pronto. Parei. Né. Foi feita e finalizei a minha captura de tela. A sua captura de tela vai estar salva em algum lugar que você configurou. No meu caso, tá aqui, ó. Opa, perdão. Captura de tela. Eu tenho uma pasta com o nome captura de tela, que é mais fácil para mim. Aqui, ó. São todas as capturas de telas que eu fiz, beleza? Então, tá até aqui, ó. Como eu dividi, eu vou até mostrar para vocês. Tá vendo? Então, galera. Eu tive que mudar minha câmera de local aqui. Senão eu ia dar para vocês verem. É o mesmo vídeo que eu fiz para vocês. Então, é o mesmo vídeo que eu fiz para vocês. Tá vendo? Vai ficar desse formato, ó. Vai aparecer onde você configurou. Tudo que você fez lá na sua tela ou na sua Xbox. Vai estar aparecendo para você, beleza? Então, é isso aí. Você está com o seu vídeo pronto. Agora, você vai pegar ele, né? Arrastar para algum lugar e vai abrir o seu programa. No meu caso, eu utilizo o Sony Vex. Quando você quer fazer uma captura de tela por streaming, o vídeo não vai ficar muito bom. Mas, tem como você deixar ele bom de novo. Ele vai ficar quase normal. O que você vai fazer? No caso do Sony Vegas, eu utilizo o Sony Vegas. Por isso que eu falei, você tem que ter um computador mais ou menos. Porque você vai utilizar a captura de tela, vai utilizar programa de edição de vídeo, edição de imagem. Então, você vai deixar o seu vídeo muito mais trabalhado, com uma qualidade um pouco maior. No caso aqui, eu vou abrir o Sony Vegas para mostrar para vocês o que você tem que fazer para a qualidade dele ficar boa. Senão, você vai até editar o vídeo. Olha o tamanho do seu bonzinho. O editor de vídeo pesa muito. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, galera. Dividir o vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui em novo. Eu não quero mexer nesse vídeo. Minha mulher já fez o vídeo dela. Você vai abrir o vídeo que você fez a captura de tela. No meu caso aqui, ó. Captura de tela. Captura de tela. Esse aqui foi o último vídeo que eu fiz. Eu vou abrir o vídeo no editor. Vou esperar ele carregar 100% aqui, ó. Se você usa o Premiere, galera, então você vai precisar de um tutorial para saber como é que faz essa função. Isso eu sei fazer aqui no Sony Vegas, beleza? Mas, bem provável, talvez tenha nos outros editores também. Vamos lá. Eu fiz um streaming aqui, ó. Beleza. Aqui você vai ver que a qualidade do vídeo não está tão legal. Você vai ver que o vídeo ficou meio embaçadinho. O vídeo não fica muito bom. O que você faz para o vídeo ficar top? Fica legal. Vamos botar aqui, ó. Best Full. Beleza? Eu vou até abrir mais aqui para vocês verem aqui. Cadê? Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui. Aqui. Vou abrir mais o vídeo. Beleza. Você vai vir em Video Fix, no caso do Sony Vegas. Você vai procurar, você vai utilizar três funções aqui para o vídeo ficar top. Fica quase igual a uma captura de tela normal, em vez de um vídeo de streaming. Você vai vir em White Balance e você vai arrastar aqui para o vídeo, né? E você quer para controlar o nível de branco. Eu recomendo você colocar aqui, ó. Zero vírgula cento e cinquenta. Ele vai melhorar o branco. Vai deixar o branco mais branco. E aí, depois, você vai vir no fundamental, que é o Sharp. Esse aqui é o contorno do vídeo, saca? Você vai arrastar ele aqui, ó. E ele vai, tipo, tirar aquele embaçado, saca? Vai deixar você mais desenhadinho. E você vai botar duzentos. Beleza? Duzentos vai deixar o vídeo muito mais nítido. Como é jogo, você pode botar até quinhentos, que fica legal. Vou botar trezentos aqui. Tá. Trezentos. Vou desativar um aqui. Eu botei trezentos de Sharp. Para o vídeo ficar mais nítido. Não vai ficar tão ruim assim, não. Beleza? Bom, eu botei aqui trezentos. Cadê? Vamos lá. Que eu estou parado aqui. Aqui, ó. Que dá para você vir a largar. Isso antes de fazer a corte, viu, galera? Primeiro você arruma a imagem, depois você faz o corte. Cadê o vídeo? Entrando, ó. Estou voando. Pera aí. Aqui. Voando. E aí você vai vir no vídeo, você vai em propriedades. Você vem aqui, ó. Desabilitar, ressample. Beleza? Vai apertar o botão direito do mouse. Propriedades. E vai marcar. Desable, ressample. Desable, ressample. Está escrito assim. E vai dar um OK. E vai cortar as frames borradas. Saca? Vai melhorar a sua qualidade gráfica. E aí, por último, você vai vir aqui, ó. Levels. Sony Levels. E vai estar aqui, ó. Estúdio RGB to Computer RGB, viu? E você vai arrastar aqui, ó. E vai melhorar as coisas. Pronto. Feito isso, o seu vídeo vai estar com a qualidade top. Show de bola. Vai ficar muito legal. No caso de jogos, né? Que tem coisa colorida. Aí depois é só você fazer seus cores. Colocar sua vinheta e tal. Trabalhar seu vídeo. Deixar seu vídeo bonitinho. Beleza, eu vou fechar aqui. Porque eu não tenho necessidade. Não é isso que eu vou fazer agora. Mas essas são as configurações aí que você faz aí pro seu vídeo ficar beleza. Porque quando você faz streaming, a resolução do vídeo, a qualidade gráfica do vídeo não fica tão boa quanto você faz a captura de tela dentro do Xbox. Quando você faz dentro do Xbox, a qualidade fica muito boa. Então, você não precisa nem fazer tratamento demais. Você vê que ela tá lá. Fica top. No máximo, você vai botar um Sharp lá. Um levels pra dar uma melhoradinha. Mas aí fica a sua escolha. E agora, pronto, cara. O vídeo tá pronto. É só postar na sua conta. É só postar na sua conta que o vídeo já tá pronto. O vídeo tá beleza. Essa era a segunda forma que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Que é o streaming com captura de tela. Que isso... Pra que esse streaming com captura? Pra você não precisar dar uma placa Elgato. Aquelas placas de captura. Aquelas placas são muito caras. Custam média de mil reais. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho retorno do YouTube pra comprar uma placa dessa. E é isso aí, galera. Então, tá aí o vídeo pra vocês. Esse é o método que eu tô utilizando. Pra não precisar comprar uma placa de captura de tela. E esse é o método. Eu acredito que eu tenha ajudado você. Se você assistiu o vídeo inteiro e ainda ficou dúvida, galera. Pode perguntar. Eu vou responder com o maior carinho. Eu respondo todos os inscritos do meu canal com o maior carinho. Eu leio todas as perguntas. Você pode não acreditar. Se você fizer uma pergunta e eu não responder, tipo, depois de dois dias. Pergunta de novo. Pode ser que o YouTube dê um pau. Às vezes eu vejo a pergunta e eu não consigo responder. Tá, tipo, bloqueada. Então, pode ser que eu não ouvi a sua pergunta, beleza? Porque o YouTube dá esses pauzinhos. Então, ativa as notificações do meu vídeo. Se inscreve no canal, galera. Pra me dar esse presente de Natal. E eu desejo a vocês um Feliz Natal. Um próximo ano novo. Muita coisa nova ano que vem. Vou postar muita coisa pra vocês, beleza? Eu vou estar de férias agora em janeiro. Então, eu vou postar muito vídeo aqui no canal. Vou postar de informática, de Fortnite, de PUBG, de Xbox, de tudo. Eu posto vídeo de tudo, beleza? Um abraço pra vocês. Um próximo ano novo. E muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Muito obrigado por você ter se inscrevido aqui no canal. Por você ter deixado o seu like, seu comentário, sua opinião, seu like. Cara, eu recebo muito mais like que dislike. É incrível isso. Meu canal, antigamente, antes de eu levar o canal na série, era só dislike. Meu canal mudou totalmente. Melhorou muito graças a vocês, beleza? Toda vez que você deixa uma opinião aqui. Ah, isso fica legal no seu canal. Você tá apresentando sim, fez isso. Isso não ficou legal e tal. Críticas construtivas, eu escuto todas. Eu agradeço todas, beleza? Um abraço no coração de vocês aí. E até o próximo vídeo. Falou, galera!